Eu sou Jorge Moraes e estou aqui para falar com vocês da nova TV Autoparve, TV Autoparve que estreia aqui dentro do Automotor Shopping e vocês vão acompanhar centenas, centenas de ofertas porque você pode sim acessar autoparve.com.br, está aqui estampado, observe, e aqui você vai encontrar mais de 2 mil ofertas do grupo na autoparve.com.br, então vocês vão ver carros especiais, carros selecionados a dedo e na região metropolitana do Recife, eu quero dizer que Caruaru, Petrolina, você pode encontrar autoparve também e olha, é muito fácil você ter um desconto especial, lembre-se disso, você vai ter uma condição diferenciada se você falar que, ó, acabei de assistir no automotor, a senha é automotor para você ter um desconto diferenciado, portanto, TV Autoparve começando aqui no Automotor Shopping, você acompanha comigo, toda a nossa equipe, Gabi, Luciano, Bruno, está todo mundo esperto para conhecer grandes oportunidades aqui com a gente. Obrigado Jorge, então nós estamos aqui na Jaguar Land Rover que fica localizada na Ibiribeira esperando você para vir conhecer os nossos produtos que são veículos Aproved com 165 itens checados e veículos totalmente com garantia confirmada. Nessa semana separamos uma oferta impredível, venha conferir! Então, a oferta da semana é essa, uma Discovery 2019 com 1.400 km rodado, roda aro 21, o diferencial é que ela já vem com o kit black, banco, interior tan, que já é uma cor diferenciada, portas com sucção, abertura de porta-malas com gestos. Nesse carro a gente consegue colocar um bônus de até R$ 25 mil, venha conferir! Agora que eu já apresentei a super oferta da semana, eu aguardo vocês para vir conferir o nosso estoque. Nós temos mais de 80 carros premium esperando por vocês e vocês também podem conferir no nosso site que nós temos mais de 2 mil opções que é autoparv.com.br, nós fazemos parte do grupo Parv e temos toda essa gama de carros que você pode encontrar o seu. Agora vai lá Igor, é com você! Valeu Michele, meu nome é Igor, sou consultor de vendas aqui da Toyolex da Ibiribeira, vou falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na loja, a gente trabalha com veículos selecionados, todos eles são feitos vistoria cautelar, quando a gente recebe ele no estoque, veículos diferenciados, negociação também diferenciada, a gente tem preço, qualidade e bom atendimento. Vou falar agora a vocês de algumas ofertas que a gente tem aqui no momento, toca a vinheta! Vou falar agora para vocês da primeira oferta, esse é o Corolla XEI 2019, esse carro tem apenas 5 mil quilômetros rodado, isso mesmo, é um carro de procedência, é o carro mais vendido do mundo, esse carro está com mais de 5 mil acessórios colocados nele, ou seja, é uma grande oportunidade para quem está comprando esse carro, vai comprar um carro já depreciado, em relação ao zero quilômetro, com apenas 5 mil quilômetros rodado e com toda a garantia que a nossa loja dá. Mais uma oferta que eu vou mostrar para vocês, este é o Yaris, um modelo recém lançado pela Toyota, esse é 2019, com 9 mil quilômetros rodado na versão XLS, esse carro conta com teto solar, banco de couro, liga no botão de start, é uma grande oportunidade para você que quer comprar o seu veículo Toyota. Pessoal, essa é a última oferta do dia, imperdível, hein? Essa é uma RAV 2018, com apenas 16 mil quilômetros rodado. Essa versão da RAV é a RAV Top, 2018 ela conta com teto solar, bancos em couro, liga no botão de start, faróis em LED, rodas em liga leve, é uma grande oportunidade para você que quer garantir o seu novo SUV. Pronto, mostrei para vocês essas 3 ofertas, mas você pode conferir mais no nosso site autopapo.com.br e também no nosso showroom, que tem mais de 60 opções e no nosso site mais de 2 mil opções. Vou passar a bola para a minha amiga Luiz, lá na Toyolex da Rui Barbosa. É isso aí, Igor! Eu me chamo Luiz e estou aqui na Toyolex Rui Barbosa. Temos um estoque com 60 veículos seminovos. Todos de procedência, passam por vistoria cautelar e num grupo, né gente, com mais de 30 anos no mercado. Grupo Parve é o maior grupo do Norte e Nordeste. Nós temos em média 70 concessionárias espalhadas pelo Norte e Nordeste. Então venham conferir nossas promoções. Agora vamos para a Promo da Semana. Roda a vinheta! E a Promo da Semana é esse Audi A1 Sportback 2016. Ele tem apenas 24 mil quilômetros rodados, além do motor 1.4 turbo. Lanterna em LED, freio a disco nas 4 rodas, além de ter 6 airbags. É um carro excelente para você rodar no dia a dia. Um carro espaçoso, fácil de estacionar, botão start-stop. Além de tudo isso, ele tem farol de xenon com DRL em LED e lavador de farol integrado. Essa foi apenas uma oferta entre 60 veículos que temos aqui no nosso estoque. Então eu convido você para vir aqui para a Toyolex Rui Barbosa. Temos uma estrutura enorme e linda para atender vocês, para avaliar o seu usado, fazer um test drive. E além dos nossos veículos, você pode estar dando uma olhadinha no site autoparv.com.br, com mais ou menos 2 mil anúncios de veículos seminovos. Eu vou passar a bola agora para a Erson, da Autoparv Afogados. Bola passada com sucesso, Luiz. Bom dia, meu nome é Erson, sou consultor de vendas aqui da Autoparv Afogados. Estou aqui para falar um pouco sobre nossa equipe e o que nós oferecemos para vocês. O melhor atendimento do mercado. Hoje, a Autoparv oferece mais de 2 mil veículos, gente. Eu estou falando 2 mil veículos em Norte e Nordeste, para melhor te oferecer. Hoje, eu me situo aqui na rua João Ives da Silva, número 220. Estou aqui para dar o meu melhor atendimento. Nossa consultoria aqui também vai facilitar na hora da sua compra. E garanto que até o final do ano você vai sair com o seu veículo. Aqui na Autoparv Afogados, nós temos um site personalizado para atender a sua necessidade. O nosso site é o autoparv.com.br. Lá você vai encontrar mais de 2 mil veículos e a melhor consultoria e praticidade para você. Estamos agora com a oferta da semana. Roda a vinheta! E a oferta da semana é esse lindo HB20 1.0 Vision. Esse veículo é sedã, já vem com multimídia, vidro nas quatro portas, travas elétricas. Um veículo muito econômico, gente. Esse veículo é o novo design da HB20, que oferece 5 anos de garantia para você. E hoje no mercado, o melhor design e a melhor garantia que a Hyundai dá para o melhor conforto do cliente. E você está encontrando esse veículo hoje com apenas mil rodados. Eu estou falando mil rodados, só aqui na Autoparv Afogados. Rua João Ivo da Silva, número 220. Venha fazer um test drive e conferir. Bom, gente. Aí foi a oferta da semana para você. Nós temos mais de dois mil veículos, como eu falei, no nosso site, para te ajudar, antes de você vir para a loja, a fazer uma consultoria com a gente. O nosso site é o autoparv.com.br. Eu fico situado aqui na Autoparv Afogados, na rua João Ivo da Silva, número 220. E aguardo você para fazer um test drive aqui conosco. Agora, estou passando a bola para Jorge. É com você, Jorge. A TV Autoparv fica por aqui. Você acompanha em nosso canal do YouTube e vai ver as ofertas da autoparv.com.br. Já falei, né? 2 mil ofertas, autoparv.com.br, para você se ligar na nossa TV.